Bom, tá rolando um evento de Black Friday aqui no Keydrop e eu resolvi entrar em algumas batalhas. É isso que eu vou fazer hoje, vou entrar em algumas batalhas que os players criarem aqui e a gente vai abrir caixas batalhando aí, tentando lucrar, principalmente usando essas caixas aí da Black Friday. E eu entrei aqui na primeira batalha, mano, é uma batalha de times, que agora é uma parada nova aqui no Keydrop. Ah, mano, o cara droppou uma obra de imóvel lá na esquerda, ripou. Entrei novamente numa batalha idêntica, velho, esse cara tá criando só batalhas de times. Ó, pegamos uma K Bloodsport de 670 pila, aqui já vencemos, eu acho. Temos Kawa ali no Validanto, boa, boa vitória, nice. Esse cara só tá criando batalha assim, será que é um segredo? Será que essa batalha assim desse jeito é boa? Eu acho que eu vou acabar testando. Ó, meu time droppou uma K muito boa, beleza. E uma Vulcan pra mim e uma Jiggle Prince Swing, vencemos mais uma. Eu acho que divide mais ou menos no meio. É, pelo que eu entendi, divide no meio aqui o valor, ó. Bom, não tô rolando muitas batalhas nesse momento com as caixas que eu quero, então eu vou criar. Essa aqui é basicamente a nova caixa aí de R$80 da Black Friday, a segunda caixa entre as mais caras. E era isso que eu tava esperando, entrar pelo menos um player aqui pra não ficar só contra bots. Modo Underdog ligado, a gente vence se os bots e esse player dropparem skins mais caras do que as nossas... Ai, comecei mal, velho. Nossa, M4 de 400 pila. Putz, aqui vai ser difícil contornar, mano. Torcer, bora, 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 bora. Beleza, peguei uma Alp barata. Tudo sob controle, velho. Dá pra virar ainda. Dá pra virar. Se eu continuar droppando skinzinha assim, tem chance, viu? Vamos lá, o bot do meu lado já passou de 600 a outra M4. Tá de sacanagem. Nossa, essa caixa aqui tá muito boa pra ser verdade. Finalizei com uma Empress. Não conseguimos levar essa aqui, mano. Essa caixa droppa umas coisas muito boas, eu gostei muito dela. Na moral, vou abrir 10. Aqui é pra droppar só skinzinha barata e deixar esses dois bots pegarem skins aí boas. É faca, eu quero que droppe pra eles. Na moral, vamos que vamos. Dá pra ganhar alto aqui com essas caixas, mano. Opa, uma WPS imóvel na direita. Nossa, a mais cara possível. Fui de teste. Começou bem, bora. Ó, tudo sob controle. O bot da direita já se comprometeu, assim. Na moral, velho. Vamos ver se a gente pega mais facas pra eu fazer mais sorteios pra vocês. Eu quero sortear mais 7 facas Doppler urgente aí, mano. Tá rolando já o sorteio de 3 facas Doppler. Podem participar com o link que tá na descrição. E ó, vamos ganhar essa batalhazinha aqui. Se dropar a faca, é lucro. Nossa, o bot do meio já era. Acabou, velho. Aqui acabou. Aqui já era. Vem pra mim, mano. 2k em skins, mais duas caixas. Eu não posso estragar na última. Vamos ver, vamos ver. Pronto, pronto, pronto. Quase 3k, velho. Ó, que beleza. Vou vender. E galera, só lembrando, tá? Usando o código login aqui no que drop e depositando um mínimo aí de 10% de bônus. Vocês vão conseguir participar de todos os sorteios. Você também tem o bônus aí de 10% mais 50 cents de graça na primeira vez que você depositar. E no momento, como tá rolando aqui esse evento de Black Friday, tem umas caixas grátis. Então, basicamente, tem todas essas caixas que você pode desbloquear pra abrir aqui. E agora, pra fazer uma batalha um pouco mais insana. Além dessas caixas de 80 pila, que eu gostei muito delas. Eu vou pôr no final uma de 250, que pode mudar o rumo das coisas. Quem sabe na última caixa não drop um item muito insano. E eu espero estar ganhando até lá, mano. Que esse item drop pro bot e não pra mim, obviamente, né? Vamos que vamos. Galera, essa caixa de 80 reais aqui da Black Friday, ela parece tá bufada, mano. Ó, M4 lá, 200 pila. A caixa, ela parece tá bufada. Ela parece tá dropando umas skins muito caras, na moral, velho. Não tô achando normal isso aqui não, velho. Vamos lá, vamos lá. Ó, a gente gastou mais ou menos mil reais pra entrar nessa batalha. Então, assim, temos que tentar fazer um profit aqui. Dá pra ganhar mais de 4 mil nessa batalha, velho, se dropar coisa boa. Vamos continuar. Dropou em skin barata. Já que os bots não tão dropando coisas insanas e já foram várias caixas. Nossa, essa diga custa caro, velho. Já tenho 800 reais em skins e os bots ainda tão com 500. O modo underdog é duro. Boa, beleza. O bot da direita começou a se ferrar. Preciso que esse bot do meio drope uma coisa boa. E o bot do meio tem que dropar uma coisa insana na última caixa. E o bot da direita também. Nossa, que ferrou, velho. Vamos ver. Nossa, M4 de 500 pila mais o bot da direita levou, velho. E deu 3k. Eu acho que essa caixa de 250 é boa. Dá até pra abrir uma quantidade maior dela. E, ó, criei um X1 e entrou um player. Então, vamos ver aqui que fica mais divertido, tá ligado? Aquele X1zinho, o modo clássico. O modo clássico. Ai, meu Deus. Temos que dropar coisa boa. Vamos nessa, galera. Bora. Primeiramente, as caixas de 80 pila. Aqui, se a gente conseguir dropar uma skin um pouquinho mais cara, já dá uma vantagem muito boa pra gente. Vamos lá. Mas as últimas caixas ali são as de 200 e poucos pila. Ali vai dropar coisa muito boa. Vamos, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Última caixa de 80. Beleza, beleza, beleza. Vamos pras caixas mais caras aí da Black Friday. Primeirinha. Boa, meu amigo. Boa. Beleza. Container Breach. Segunda. Ok, ok. Calma, calmou. Calmou. Última caixa, galera. Vamos ganhar isso daqui. E veio uma M4. Beleza. Ganhamos. Bom, acho que legal seria abrir uma grande quantidade dessas caixas, velho. Porque, na moral, mano, na moral, é a Black Friday, tá tudo em promoção, tá com desconto. Então, vamos lá. 10 caixas de 80 pila e 5 caixas de 200. Deixei entrar um player e chamei um bot. Nossa, veio o bot login no random, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Moda underdog ligado. Batalha mais insana até o momento. E ok, o bot login começou dando uma diga aí pra gente. Eu peguei uma Kaempers agora. Nossa, 250 pila ela, velho. O que mais que eu vou dropar? Osso, osso. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Não podemos dropar coisas boas pra gente levar o bolo, mano. Vai dar muita skin até o final aqui dessa batalha. Pior que esse cara que entrou no meio e não tá dropando é nada. Olha isso, mano. Ele conseguiu manter só a skinzinha barata e tá com só 240 reais até o momento. Enquanto eu já tô com 500, velho. 600 aqui já. Putz. Bora. Mas também uma skin cara já muda aqui o rumo das coisas. E vai começar agora as caixas de 200 reais. Ali vai vir coisa cara, velho. Beleza, beleza. Agora começa. Agora eu quero ver esse cara aí do meio Sigma dropar skin cara. Isso, mano. Isso. Drop skin cara. Isso. Nossa, hein? Por esse Factory New, velho. Bot login também dropar skin boa. Nossa, peguei a M4. Não podia ter acontecido isso. Não podia ter dropado essa M4, velho. Nossa, peguei uma Player 2. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Decimei. O que que eu tô fazendo? Antigo Fire. Falei errado. Olha o que que o bot login dropou, mano. Perdi. O cara entrou pra roubar tudo, velho. O cara entrou pra roubar 6 mil da minha batalha, velho. Mano, eu tô de cara. Eu não vou deixar ninguém entrar, não. Chamei bot. Eu criei a batalha perfeita. 6 mil de prêmio. E perdi ela por muito pouco, velho. Vou ter que repetir e tentar vencer. Dá pra dar mais de 6 mil aqui. Essa batalha tá muito boa, na moral, velho. Essas caixas aqui no começo podem dropar coisas ainda melhores pra somar aí pro final. Vamos torcer pros bots droparem essas coisas boas, velho. Ó, a Cardshot de 200 conto. É assim que vai subindo, mano. Boa. M4, 1,5 aí, ó. Golden coil. Vale 200 conto. Essa diga é 200 conto também, meu amigo. Vai valer uma nota essa batalha de novo. Tô vendo já. Vamos só vencer ela, mano. Na moral. Ó, essa aqui foi a última caixa de 80, agora as caixas de 200. Vamos lá, velho. A caixa é mais top da Black Friday. Asimov no meio. Boa. O que mais que vai dropar, velho? Dropei uma Headshot. Mas tudo bem. Por enquanto o bot da direita tá vencendo. Uma faca. Eita porra. O que mais que vai dropar? Ah, eu dropei uma Vulcan toda cansada. Nossa. A Vulcan fez eu perder. Não boto fé que a Vulcan fez eu perder. Ah, saco, velho. 5 mil. Bom, eu repei nessas batalhas que iam pagar 6 mil e 5 mil, velho. Ao invés de ganhar das duas, ia ser 11k de Profit. O que eu resolvi fazer agora pra terminar de resolver essa situação aí com a Black Friday é criar uma batalha com 10 dessas caixas de 87 reais e 10 dessa caixa de 250 conto. Detalhe. Tamo fazendo uma batalha que pode dar 10 mil. Aquele cara entrou de novo no mesmo lugar, velho. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô botando fé. Vamos ripar ele. Puts, grila. Ele entrou muito rápido. Ele tava esperando já, mano. Meu Deus. Peguei uma opinião no ar. Calma. De golzinha do bot, 200 reais. Vai dar mais de 10 mil isso aqui, velho. Nossa. Peguei uma Impulse. Vai acumulando, vai acumulando, velho. Tem 10 caixas de 250 reais no final. E vai dropar muita skin boa nessas caixas, mano. Tudo acumulando pra, no final, dar um pote aí de uns 10k ou mais. A batalha vai ser histórica, mano. Bora. Vamos só tentar não dropar coisas mais caras pra não distanciar muito. Que eu já passei dos 600 conto. E eles ainda estão nos 300. Beleza. Eu quero ver esse cara do meio se ferrar, mano. Ah, mano. Ele entrou na batalha. Eu quero ver ele se ferrar. Eu quero ver ele dropar coisa muito cara agora nessa caixa de duzentão, mano. Vamos lá. Mais duas caixas de 80 pila. E vocês vão ver esse cara do meio dropar as skins mais insanas dessa caixa. Que comece. Comece o game, mano. Ele tá com 650. Eu tô com 720. Primeira caixa de 250. O cara já começou com uma Zimove. E o bot na direita é um M4 Prince Trim. A segunda. Beleza. Todo mundo dropou uma skin mais barata. Terceira. De golzinha Prince Trim. Chegando. Beleza. Eu dropei uma Ampers. Tá muito pau a pau, velho. Os três com mil. Nossa. Vamos lá, velho. Ainda tem muita caixa. Putz grila. Quanto que vale essa AK? Beleza. Essa AK vale pouco. Eu tô ganhando pra muito pouco, mano. Duas AKs Bloodsport de 500 fila, meu. Mais quatro caixas. O bote da direita tá levando. Não, fiz cagado. Dropei uma faca. Não, eu não acredito nisso, velho. Nossa, essa faca me ferrou. Nossa, eu não tô crendo, velho. O cara do meio tá perdendo também. Tá perdendo junto comigo. Eu caguei, eu caguei. Não acredito nisso, velho. O cara do meio perdeu junto comigo. Putz grila. Mano, agora eu quero ver se esse cara é macho de vir um x1 aqui comigo. Depois de ter ripado entrando nessa última batalha que eu criei. Acho que ele resolveu parar. Então, eu vou pôr o bot login aqui. O bot login é fraco. Vamos ganhar do bot login. Se eu tivesse no modo clássico na última batalha, eu ganhava. Então, eu vou repetir agora o modo clássico só com essas caixas mais caras pra ver se eu dropo faca de novo, mano. Vamos ver se eu consigo. Vai, bora. Nada bom. Mais três caixas. Uma de igual. Tão perdendo. Nossa, passou a nômade, velho. Última caixa. Nossa, eu achei que era outra coisa. Eu achei que era outra coisa. Perder uma batalha. E bom, não é sempre que a gente se dá bem aqui nessas batalhas. As caixas da Black Friday estão dropando itens muito bons. Isso é fato, tá? Eu achei elas, assim, recheadas de skins belas e caras. E essa caixa aqui, em particular, mano, droga umas coisas muito boas. Vocês viram? Eu dropei faca, mas eu perdi. E, ó, a batalhazinha que a gente tá levando aqui. Ah, não. Dropei M4, print stream e perdi. Ah, caraca, velho. Devia ter colocado o modo clássico. Bom, infelizmente, fiz algumas escolhas incorretas aí. Usando o modo underdog, às vezes, quando não devia. Mas as caixas da Black Friday são boas. E a gente tem também esse sisteminha aqui, bônus, pra abrir. Algumas caixas aí, né, de graça, que vão dropar pra vocês algumas skins. Se você tiver sorte, você vai dropar skins boas. Vamos ver se eu tô com sorte. Não, tô com sorte. Tô com azar. Tudo bem, eu já sei. E, bom, é isso aí, então. A gente se vê no próximo vídeo. Tomara que no próximo a gente não rip. Um abraço. Tamo junto. Falou.